Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Setup dos Inscritos. Nesse vídeo de hoje eu estaria apresentando os setups de números 406 ao 410. A lista principal vai estar passando em algum canto, se caso o seu nome estiver nela, deixa aí nos comentários só para eu saber que você está sempre acompanhando, beleza? Bom, lembrando que o canal agora tem parceria com a Terabyte Shop, está rolando aí algumas promoções de PCs já montados no site, eu vou estar deixando aí o link na descrição caso vocês se interessem. E vamos logo aí dar uma olhada nesses setups de hoje, que estão muito maneiros. Galera, então começando aqui com o primeiro setup, que é do inscrito Reynard Silva, de número 406. Vou falar um pouquinho sobre a configuração de PC dele, ele tem um PC bem legal, é um Core i5-8400, com uma placa-mãe da ASUS B360M, modelo TUF Plus. 16 GB de memória RAM, a placa de vídeo é nada mais nada menos do que uma GTX 1070 Ti, modelinho da Galaxy, então ele está muito bem servido aí de placa de vídeo. A fonte é uma Cooler Master Master Watch de 600 watts, né? Fica até bem repetitivo, mas enfim, é uma boa fonte. E o gabinete é o NZXT S340, do qual eu sou bastante fã. Essa aí é uma versão com a parte externa toda branca, que combinou bastante com o setup dele, como a gente está vendo aí nessas próximas fotos, né? Que são visão mais amplas. Nessa foto aí também a gente consegue ver a organização dos cabos, a parte ali, né, da organização dos periféricos, que nesse caso, galera, está até ok, mas ele poderia dar uma melhorada, principalmente porque ele usa uma TV, né, como monitor, uma TV de 32 polegadas. Ele até colocou aqui no e-mail que está para trocar para um monitor. Eu recomendo porque, assim, galera, para quem joga no PC, TV, ainda mais de 32 polegadas, não é o ideal, porque fica muito próximo e acaba aí trazendo um certo desconforto na jogatina, a não ser que você vá jogar aí jogos de plataforma. Continuando aqui, o teclado dele é um da HyperX, é um modelo Mars RGB. Eu já falei em outros vídeos, galera, que eu acho esse teclado aí muito bonito, bem acabado, só que ele acaba sendo muito caro para o que ele tem. Ele usa switches ou termos, que são de baixo custo, então acho que ele não deveria custar aí 400 reais, que é o preço dele atualmente no mercado. Mas é, sim, um bom teclado. O mouse do Raynard é o Corsair Glaive RGB. Esse aí, galera, é um mouse que eu já pude testar, né, é um daqueles mouses bem robustos, que tem apoio para o polegar na parte esquerda. Tem também um sensor topo de linha, que é o 3367. Eu, particularmente, não gosto muito desse estilo de mouse, porque ele é bastante pesado, mas eu tenho que dizer, galera, que a parte de rastreamento rastreamento e acabamento desse mouse são aí excelentes. O mousepad dele foi feito sob encomenda. Ao que parece, é um modelo Speed e que está bem legal, né, porque não tem aí tantas cores claras. E para fechar, o headset é o mesmo que eu uso atualmente, galera, que é um Sharkoon B1. Entre as principais características, podemos destacar aí um som bastante limpo e um microfone sensacional, do qual eu usei durante muito tempo. Bom, aqui na parte de ranqueamento, galera, o setup dele entra para o Rank S, está muito bem montado, aí tem bons periféricos e também um bom PC, né, que vai rodar aí qualquer jogo em resoluções mais altas ainda do que o Full HD. Mas o fato é que ele precisa realmente aí mudar a TV para um monitor. Ele mesmo já deixou aqui na descrição que está para comprar um M-TEC 24 polegadas, 144 Hz. Então, eu vou deixar esse mesmo upgrade aí, né, porque além de ser um item que ele já está de olho, é também um bom produto, galera. Ele tem aí um painel VA curvo, que é bem legal para esse tipo de monitor. O próximo setup é do inscrito Alisson Alvarenga. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o PC dele, que é um i5 de segunda geração, um 2.400, com uma placa-mãe da ASUS, modelo H61. 8 GB de memória RAM. A placa de vídeo é bem antiga, mas muito boa, que é uma HD 6770 da RIS. Cara, até é uma nostalgia estar vendo aí uma placa de vídeo dessa. A fonte é uma Aerocool VX500. E o gabinete também é da marca Aerocool, modelo SI 5100. Muito bonito, por sinal. Agora, falando aí dos periféricos, por sinal, ele tem bastante coisa, então eu vou ser bem breve. O mouse é um Blood A90 Light Strike, tem 4.000 dpi, então eu acredito que ele tem aí um sensor de entrada, algo como, por exemplo, um A3050. O mousepad é da X-Bone, modelo X-Standed, mas tem só 70 centímetros de largura, então ele é um pouquinho pequeno para um teclado full size. Falando nisso, o teclado dele é um da DICE, modelo Rapid Fire, um teclado de membrana que peca aí na iluminação, porque as keycaps dele não têm os caracteres translúcidos. Então o LED é mais para enfeite do que, propriamente dito, para prática na hora que você vai digitar no escuro. O headset é um Sharkoon Skiller SGH2, que eu quero muito fazer review, já pedi para Sharkoon, mas vira e mexe, está sem estoque aí, né? Então é bem complicado, mas aparentemente é um ótimo headset, galera, muito bonito também, né? Agora vendo aí nas fotos. Ele tem um monitor de 18,5 polegadas da AOC, padrãozão, um joystick da marca Fair, que imita aí o layout do Xbox 360, exceto que inverte o analógico e os direcionais do lado esquerdo. Tem também um volante da Multilaser Racer 3 em 1, esse é o nome aí, né, do modelo. E também uma caixa de som da marca PC Top, que é o que parece tem aí 2.1 canais. Nessas próximas fotos, a gente consegue dar uma olhada aí na organização. Por sinal, o Allison está de parabéns, né? Conseguiu manter aí uma boa organização no setup. E a gente consegue também notar que ele tem bastante espaço para a movimentação do mouse, né? Ele tem aí uma mesa bem extensa. Na parte de ranqueamento, galera, como o PC e os periféricos dele são ali de intermediário para baixo custo, o ranking geral dele fica aqui no B+. E como upgrades, eu sugiro aí a troca da placa de vídeo. A HD 6770 é bem antiga, só tem 1 GB de VRAM, né? Então deve estar penando aí para rodar os jogos atuais. Sugiro a RX 570, que entrou em promoção, está saindo aí por 700 reais. E em relação a periféricos, uma dica aqui que eu trago para ele é o Redragon Dark Avenger, que é um teclado aí muito bacana, galera, mecânico, novo aí da Redragon. Ele tem o formato TKL, ele vai ajudar na mobilidade do mouse, né? Já que o mousepad dele não é tão extenso. E também já tem aí keycaps in double injection, iluminação RGB. Está realmente aí com preço muito bom o Dark Avenger. O terceiro setup do vídeo de hoje é aqui do inscrito Rodolfo Cenedese, de número 408. Eu já vou começar com algumas fotos mais amplas, para a gente ter uma noção de como é o setup dele. A mesa é bastante extensa, galera. Comportou aí todos os periféricos, tranquilamente, até sobrou espaço, né? Ele colocou, inclusive, também um som ali, residencial, em cima da mesa. O setup também está muito bem organizado e bonito esteticamente, né? Combinando ali com todos os periféricos e gabinete na cor verde. Falando nos periféricos, o monitor dele é um Dell Alienware, modelo com 240 Hz de frequência. Então, muito top, galera. Tem aí também toda a estrutura para você regular o ângulo e a altura. Tem um painel muito bonito. Então, é assim, um monitor topzaço. O teclado dele é um Corsair K70 RGB. Esse teclado aí usa switches da marca Cherry MX. O mouse também muito bom. É um Logitech G403. Mousepad da Corsair, modelo MM300 Extended. Um mousepad aí muito grande, que tem bastante espaço. É tipo um XXL. E o headset é um HyperX Cloud Silver, que tem aí todo um projeto que veio de um TACSTAR Pro 90, que é um fone de ouvido voltado para estúdio. A diferença é que ele tem um microfone embutido. Então, a qualidade acústica dele é muito bacana. Para fechar, galera, nós temos aí a configuração de PC, que é um QARISET 7700K, uma placa-mãe B250M da Gigabyte. 16 GB de memória RAM. A placa de vídeo é uma GTX 1060 de 6 GB da Galaxy. A fonte é uma Aerocool de 500 watts, modelo KCAS. E o gabinete é um Corsair Spec Alpha. Então, pessoal, na minha opinião, um setup impecável, muito bem montado, tem aí ótimos componentes, ele também não gastou tanta grana assim, e tem um desempenho excepcional, principalmente para quem vai jogar em Full HD. Então, por isso, ele conseguiu aqui o Rank S+. Como upgrades, fica aí mesmo a parte do PC. Uma alteração que ele poderia fazer para melhorar o desempenho seria colocar uma placa-mãe que suporte o overclock, já que o processador dele é desbloqueado para isso. E o outro upgrade seria em placa de vídeo, 477700K, se for dele dado, tudo certinho. suporta tranquilo aí uma RTX 2070, que seria aí o upgrade que eu recomendaria para quem tem uma GTX 1060 de 6 GB. Pelo menos, uma RTX 2070, antes disso, acho que não vale a pena o upgrade. Vamos aqui para o quarto setup, galera, que é do inscrito Guilherme Machado. Aqui na parte de configuração do PC, ele deu uma equivocada, ele tem uma placa-mãe P5 Pro Gaming, que é uma placa-mãe com soquete LGA 775, pelas minhas pesquisas, e ele colocou que ele tem um processador em 5, então não faz muito sentido, já que no soquete LGA 775, não existem cores 5, né? Na parte de memória RAM, eu vi que essa placa-mãe só suporta até 8 GB, então coloquei aqui 8 GB, e ele acabou esquecendo de colocar algumas especificações, galera. A placa de vídeo, por exemplo, ele colocou que tinha uma HD 6850, com 6 GB de VRAM, sendo que essa placa de vídeo só chega até 1 GB, né? Só existem aí modelos de 1 GB. A fonte, tudo bem, ele colocou aqui uma Corsair 6600 watts, e o gabinete, por sinal, muito bom, é o Sharkoon TG5 Gamer. Agora aí, nas próximas fotos mais amplas, vocês conseguem perceber que a mesa dele tem bastante espaço, algo que deu todo um aspecto mais clean para o setup também, foi que ele usa a TV na parede, né? Com suporte, inclusive, no caso, galera, mais um setup aí com TV, como monitor, né? Então, a mesma coisa, para quem vai jogar jogos de plataforma, no controle, beleza, mas, por um caso aí de jogar games de FPS, eu acho que fica muito grande, e pela proximidade, acaba sendo um pouco desconfortável. Eu digo isso, galera, porque eu já tive, né, essa combinação aí, eu já usei uma TV de 32 polegadas para o PC. Restante aí dos periféricos, o mouse é um Corsair Harpoon, esse que é um mouse de entrada da Corsair, tem um sensor BMW 3320, o mousepad, ele não colocou nome aqui na descrição do e-mail, mas parece ser um mousepad do tipo hardmatch, né, que é aquele rígido, e que tem LED nas bordas. O teclado é um Corsair K70 RGB, tecladaço, né, não tem nenhum que falar. E o headset, pela segunda vez aparecendo aqui no canal, né, coincidentemente, no mesmo vídeo, é um Sharkoon SG-H2. Na parte aqui de ranqueamento, pessoal, eu vou colocar o setup dele no rank A- e vou sugerir aqui como upgrade todo um kit de placa-mãe, processador e memória, no caso aqui, esse kit com o Ryzen 5 1600, uma placa-mãe B350M, 8 GB, já seriam aí de bom tamanho, ele ia conseguir um bom desempenho nos jogos, né, e com certeza seria melhor do que o processador que ele usa hoje em dia, que é bem antigo. Pra fechar, pessoal, nós temos aqui o setup do inscrito João Jabu, que é o de número 410. O João usa um notebook gamer, né, como PC principal. É um notebook que tem uma configuração muito bacana, é um 47 de sétima geração, 7700 HQ, 8 GB de memória RAM, e uma GTX 1050 Ti dedicada, né, uma placa de vídeo aí muito bacana, com 4 GB de VRAM, então ele consegue rodar praticamente todos os jogos. Essa série 10 aí, né, trouxe uma boa implementação pra essas placas de vídeo, então elas têm um desempenho muito semelhante ao modelo desktop. Restante aqui dos periféricos, o monitor dele é um da OAC, modelo Hero, de 24 polegadas, 144 Hz. O problema é só desse monitor aí, que ele tem um painel TN, mas ainda assim, né, é um baita monitor. Ele usa um teclado mecânico da marca Redragon, é um Kumara K552, muito conhecido, ao que parece essa versão aí é single color, né, somente na cor vermelha. O mouse dele é um Razer Death Eider Expert, que é uma linha aí do DA, com o mesmo sensor do DA 2013, que eu fiz análise aqui no canal, então é um baita mouse, galera. O mousepad dele, ele não colocou aqui a marca, mas ao que parece também é bem extenso, e ele vai conseguir uma mobilidade bacana. O setup tá até bem organizado, só tem muito cabo, né, aparecendo, galera, e ao que parece ele usa uma mesa ali na sala pra colocar o setup, então fica um pouco atrapalhado nessa questão, mas em relação a espaço tá bem tranquilo. E o headset é um HyperX Cloud 2, mesma situação do Cloud Silver, então ele tem aí um projeto muito bacana. Aqui na parte de ranqueamento, eu coloquei o setup dele no rank A+, mesmo tendo um notebook gamer, galera. Ele tem ali bons periféricos em relação ao custo-benefício, e também a organização, apesar de ter algumas coisas ali que ele pode melhorar, tá bem bacana. Como upgrades, eu acabei não sugerindo muita coisa, porque na minha opinião, pelo menos, o setup dele tá bem completo. Tudo vai depender dos jogos e da maneira com que ele vai querer rodar esses jogos, então talvez a GTX 1050 Ti do notebook não seja capaz de rodar. E aí, o que faria mais sentido, na minha opinião, pelo menos, seria um upgrade pra um PC game. Bom, rapaziada, esses foram os setups do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. gostou, não esquece aí de deixar o seu like. Se você tá chegando agora no canal, clica aí no botão de se inscrever e ativa as notificações pra receber aí, né, um aviso quando eu postar vídeo novo. Minhas redes sociais, passando aqui embaixo, tem aí os links na descrição, caso você se interesse em participar aqui do quadro, vai estar também aí o link, né, de um tutorial. Lembrando que tem a lista de espera, daqui a pouquinho eu vou estar apresentando pra vocês. Se o seu nome tiver nela, por favor, comente aqui embaixo pra eu saber que você tá sempre acompanhando, assistindo os vídeos e dessa forma eu vou estar te incluindo aí pra lista principal, né, vai estar tudo ok pra você estar participando aqui do quadro. Quero também agradecer aos inscritos, todo mundo que tem participado aqui do quadro. O setup dos inscritos, galera, tem sido um sucesso no canal, a gente tá conseguindo aí números muito bacanas, então, cara, meu muito obrigado. E é isso, galera, um grande abraço a todos, tudo de bom pra vocês, fé com fé e fui! E é isso, galera, E é isso, galera.